DJ MP7, falta, falta a putaria Se eu sou o Lázaro Talari, o que eu ia o papo eu vou mandar Se eu sou o Lázaro Talari, o que eu ia o papo eu vou mandar DJ sapo na batida, é o bravo da putaria Não voto pra mim, não voto pra pegar Mas eu 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 não mato com a prima Mas eu não voto pra pegar 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 Jardão, bia, que caldo zapada Mas eu não voto pra pegar Mas só ajuda, uma badia, ela fazia doradinha DJ MP7, volta, volta a putaria Eu sou o Lázaro Talari, o que eu e o papo eu vou mandar Ai ô mané, vem que aturar gente, palhaço Acho um pro mato com a prima Mas eu tô a mim, não voto pra pig Acho um pro mato com a prima Mas eu tô a mim, não voto pra pig Mach eu tô a mim, não voto pra pig Acho um pro mato com a prima Mas eu tô a mim, não voto pra pig Acho um pro mato com a prima Mas eu tô a mim, não voto pra pig captured mano